Vou chamá-lo para mais perto. Ui acertei, acertei de 8mart. Hoje? Eu não sei, mas nós devemos ter subido bem a nível. Olha as minhas estrelas, agora como é que eu acordo? Foste tu que mataste ao soco, apareceu lá em cima? Não, não, não. Eu perco isso. Vai ser bom. Eu acho que eu quero dizer vai ficar impressionado, não? O outro não ficou lá preso, foi. Ui! Sai, 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 sai! Pode ficar a gente apanhar, é a caixa de uma hora? É isso aí. O navio já está todo a sangrar. A mãe. Está com paria, tu. Fala o meio. Olha, ele vai atacar aí. É desobediente, ok. Ah, está comendo as horórias, puxar as horórias. E o gajo de saltar o filha da puta? Ui, não deu o porto abaixo, Bobi. Olha, arrebentou a power, está a mãe. Ah, f***. E a caura? Agora temos... Espera que eu vou dar uma célula de cima, eu vou dar uma célula de cima. Ai tu f***. Parece que temos carne para o jantar. Ui! Já estava a ser atrás. Oh mãe! Oh! Mas tu está-te a mim? Sim. Com uma cacetada, rapaz. Sim, senhor. Ele está mesmo a morrer, rapaz. E agora corres, para cima dele eu vou ao soco. Ah, 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 ah. Este vermelho, estou aqui, ui. Ui! Amanha, amanha, não é para se cagar em nada, rapaz. Eu já estou... Estou a morrer, rapaz. Que grande a mão, com uma ninha. Oi. Quase morri, rapaz. Pó, ai tu dizia que eu morrer. Tive que achar a minha falsidade amada de 10 anos, caralho. Não sei. Mas, diga, já está bom ou não? Deixem-me ter aqui o barquinho, enfim. Acho que está cagado, ai. Que mangueira, água doce. Deixem-me escolher o meu melhor lado. Ai, estás com o pão no cu dessa hora. Está com o pão no cu. O meu melhor lado. É com o pão no cu. Que filhol. Ai, eu ando na mesma pequena de cara dele. Deixa, rapaz. Espera. Deixa a mão para mais perto. Olha. Olha, eu estou acertando. Deixa ai, eu estou acertando o eight marker. Hoje. E vem ele. Está de monio. Está de monio. Vou levar a velocidade do bicho. Ele ainda é mais rápido dentro da água, amigos. Um foda-se, canajo, uma foda. Jesus que naixe do cara. Amigos. Deixa de olhar para trás. Ele já está aqui. Ele é tão rápido. Senhora. Agora é que sim Caraca, ficou todo f***, amigos Também te sobes nível Olha a Prime, amigas, olha a Prime Ah, caputo, hein Crês isso, não F*** Olha esse bicho do demônio Ah, mãe, onde é a dropar roupa? Sou louco, alguém É igual, rapaz Queres que eu salto pai para tu vês? Essa parte aqui é mais alta, pô Salto que vem Caiu Eu disse que não andava mesmo Porque essa parte era mais alta Vê, bô Já, veja, maníaca Tens-se-me razão Agora não f*** Eu disse que era mais baixa Olha que ao contrário aqui um Eu tenho que passar na p*** E agora como é que eu vou buscar as minhas coisas? Olha, não abatia, olha Mas eu já fiz um apunto, olha aqui Mas que segurança Que segurança, b-smart Que triste Minha cabeça de rola lá Queria que ele tinha diferença E eu sabia que tinha diferença Mas eu pensava que dava a passar até a mesa Não, vou deixar Sabes qual foi o problema? É que eu não tinha paraquedas, pô Está mais rápido que eu, o quê? Vamos testar então, Vitinha, agora Boa sorte, Vitinha Boa sorte, Vitinha Isso, estou de lá dentro, amigos Todo lá dentro Mudou algumas coisas Mas no fundo é o mesmo jogo Caracas Olha aí o gigantão Ei, gorilum 120 Vamos a ir metendo com o bicho Vai, vai, vai Eu vejo com um ceiling D Ha, ha Nice, mamans Ui, não tem medo de dizer What the fuck What? Eu tenho tanto trabalho Para fazer a puta da rampa E depois consigo subir assim e sair pela rampa Ai, caracas Não me liça Quer dizer, mais ou menos Um bocadinho afastado da água Por causa dos crocodilos e tudo mais Os carangais Ui, olha Uma cabra Uma cabrita Cabrita Ainda vou tomar a esta cabrita Ainda vou tomar a esta cabrita, amigos É que anda aí Ai, que eu já vi aqui um buraco Na nossa defesa Ai Eu chego Como é que tu subiste para aí, velhote? Ah, isso agora? Isso, já vi que tenho que subir a parede Para 3 metros mais de altura Tem sim, senhor Eu não meti só um Um agressivo Ui, está a ver amor aqui Ah, pois Esquandring quer dizer que eles vão poder começar a pôr ovos, amigos Olha, olha, olha O que é isto? O que é isto? Castelo branco e pipa Que eu vi Eu vi Haver um clima Está a haver um clima Ai Está a haver climas aqui, amigos Isto é uma viadeza Ui Ui, isso é na casa Isso é na casa em baixo O que é que é isso? O que é que é um carquinos? É um gajo que voa, boi É na casa É na casa em baixo É um cangrejo É um cangrejo É um cangrejo Foda-se, é tudo barulhado com o não, caraca Ah, é o cangrejo Estava a deixar de mais todos aqui na casa E um guai não tem nenhum animal Olha, hoje o João Arrumba morreu Filha de uma puta Bem, é porque a gente não tinha os animais ali, boi, ninguém Onde está tudo muito a dar? Tinha aí animais, tinha, caraca Tinha aí 3 lobos ao pé da iguana De que dia, aquele é melhor, acho que eu saia Não é nada Ah, eu vou tentar uma becha, olha-lhe-á, boi Olha aqui para o Rui, não é? Eu acho que o problema do comer, hein? Em cima estava a dar dano de 27 Fora estava a dar dano de 150 E ele a dizer para eu ir para cima do animal Quando eu fui, se calhar foi eu confundi Dá mais dano, mas o quê? Não estás a ver o que eles estão a dizer? Dá você, deixa de ser burro, dá mais dano Você é teimoso, caralho É uma foda Isso é quando eu suposto que estava um pai recorrendo Não é p... O meu boneco que está magro com o pescoço O que é que me fez a barba? A mãe? O que é que me fez a barba? Eu quando adormeci, tinha pelinho Oh, não sei, eu não vou fazer a barba Copo por cá, o garrafão d'água está aqui atrás do monitor Eu vou só buscar um copo e vamos começar Estou quase a morrer, eu sei Fuck me Eu ainda vou descobrir o que este... O que este cara já andou a fazer, não é? Ele está a dormir, mas eu... Quer dizer, ele está com barba A mim curta uma barba Deixa eu ver se um fez bifes Contem, deixei bifes para ele Oh, deixa-me bifes Oh, deixa-me bifes Oh, deixa-me bifes Tchau.